Sr. Presidente, antes de mais nada, antes de fazer uso da palavra, abordando o tema que me faz hoje fazer uso da tribuna, queria tornar público aqui o agendamento, o informe do agendamento da audiência pública, que vai discutir a questão da meningite para segunda-feira, às 18h30. Ontem a nossa assessoria fez um contato com a secretaria do, então, do hoje secretário de saúde, doutor Pedro Reis, já informado, já extraoficialmente, durante o dia será convidado oficialmente e externaremos aí esse convite também para outros da comunidade de saúde, de educação, da população em geral, para que segunda-feira, aqui mesmo nessa casa, nesse plenário, a gente faça essa discussão sobre essa questão da meningite, que continua deixando todos apreensivos, preocupados, com qual é a real postura que deva ser feita em relação a cada família, em relação à vacina que não acha no posto, enfim, é uma discussão interessante para que a gente consiga avançar em todas essas questões. Mas, senhor presidente, hoje eu faço uso da tribuna, porque nós já estamos aí vivendo já um ano, já ultrapassamos um ano e oito meses dessa atual administração, e estamos, inclusive, próximos de chegar à metade do governo, e já, e quando já se passa essa quantidade de tempo, já temos elementos suficientes para fazer uma análise de como as coisas acontecem ou aconteceram até então. E, na realidade, senhor presidente, quando você passa a andar, a conversar com a população nas ruas, você, muito mais do que sentir essa população insatisfeita, você sente uma população, em sua grande maioria das vezes, revoltada. O que... e há uma diferença muito clara entre insatisfação e revolta. Insatisfação, ela se dá quando aquele cidadão, ele não consegue ver aquele governo fazendo o que ele se comprometeu a fazer. Ele fica insatisfeito porque viu que um governo prometeu fazer aquilo, e o governo tenta, mas, em meio à incompetência, não consegue. Aí vem a insatisfação. Mas a revolta é muito mais grave, porque a revolta surge quando ele percebe que aquele governo que ela apostou, ele nem tentou. Ele simplesmente escolheu caminhar por caminhos totalmente diferentes do apregoado na campanha eleitoral. Aí vem a revolta. E ontem eu saí daqui, quando nós saímos e encerramos a discussão sobre a questão da possível transformação da linha férrea em BRT, eu saí daqui com esse pensamento de que os debates e as ações envolvendo o transporte público resumem de forma muito tranquila e transparente isso que eu venho dizendo, da questão da revolta, da questão de não conseguir reconhecer esse governo com aquele, então, candidato da campanha. Vejamos, senhor presidente. O que mais escutamos na campanha eleitoral foi esse transporte público é um desrespeito ao trabalhador. O trabalhador acordar cedo, esperar tanto tempo no ponto de ônibus para chegar e entrar no ônibus lotado, isso é inadmissível. Nós vamos quebrar o monopólio da CIT, vamos colocar outras empresas e nós vamos oferecer o que há de melhor a essa população. Isso todos podem conseguir refrescar a memória entrando na internet, que os vídeos da campanha estão na internet. E desde o início, o que houve? Quando chegou no poder, a primeira coisa que é feita é que a CIT, ao invés de ter quebra de monopólio, a CIT é premiada com um acréscimo nos seus serviços, fazendo também o transporte escolar. E aí, passa um mês e pouco depois, vem um projeto de lei para essa casa que aumenta o valor da passagem para R$ 3,16. Porque o valor da passagem real é de R$ 1,00 mais R$ 2,16. Fazendo com que a gente tenha um dos valores de passagem mais caros do país para um serviço totalmente ineficiente. O que acontece é que, naquela mesma lei, quando a gente emenda a lei e tenta fazer com que esse processo se dê de maneira mais transparente, com as planilhas vindo para cá, para que a gente tenha acesso, o prefeito vai lá e veta esse artigo que busca transparência. E hoje nós temos uma situação que a CIT, ela mesmo, manda um relatório para a prefeitura dizendo quantas mil pessoas passaram no ônibus no mês e a prefeitura vai lá, faz a conta, tantos mil que a CIT mandou, vezes R$ 2,16, e paga com nós tendo dificuldade de fazer um trabalho de fiscalização. Aprovamos aqui um Conselho Municipal de Transporte numa esperança de vermos todas essas questões, não só envolvendo a CIT, o transporte urbano, o contrato de transporte urbano, mas também a questão dos taxistas, que hoje teve aqui uma indicação ao requerimento, a questão do VLT. criamos aqui e defendemos o Conselho como instrumento de participação popular da população, da sociedade civil organizada, podendo participar dessa discussão, dessa fiscalização e de conseguir orientar o governo nos rumos que ela quer para o transporte. nós já temos mais de um ano da lei criada e até o presente momento não temos qualquer tipo de movimento sério para a sua instalação. Estão tentando transformar o Conselho Municipal de Transporte numa letra morta dentro da gaveta, afastando a população da discussão. E aí agora, depois de toda uma discussão de meses envolvendo o VLT, onde eu reafirmo aqui o meu posicionamento contrário à retirada do VLT daqui, das composições, respeitando os posicionamentos diferentes, mas entendendo que qualquer problema que tenha havido na implementação do projeto poderia ser solucionado para que esse trem passasse a andar, porque podem haver críticas em relação ao projeto. Isso é compreensível. Agora, não podemos aceitar críticas ao modal ferroviário como um dos grandes instrumentos para acabar com os problemas da mobilidade urbana. Isso é o que está sendo feito no mundo. Fui contra. O governo, para tentar atenuar o posicionamento dele de levar essas composições para outros municípios que comemoram a chegada dessas composições, ele tentou atenuar dizendo que, não, fiquem tranquilos porque vai ter o VLT. Nós vamos fazer. Não sei quando, não sei como, mas vamos fazer. E aí, ontem, a gente vota aqui um estudo para transformar a linha férrea em BRT. E é claro que um ou outro pode se levantar e falar, ah, Igor, mas é um estudo. Ora, só se estuda o que tem interesse em fazer. É claro que tem condição técnica de transformar aquilo num corredor de ônibus. Tem. Condição técnica, tem. Mas o que a gente combate aqui é o interesse político em transformar aquilo numa linha expressa de ônibus. Mais uma vez, fortalecendo o poder da CIT nesse município. Essa CIT que não faz e nunca fez um serviço decente aqui. A solução para o nosso transporte não passa pelo fortalecimento dessa empresa aqui em Macaé. E nós, em sua grande maioria, vimos aqui parlamentares que respeito muito, mas ligados ao governo, que falam aqui sempre defendendo e falando em nome do governo, considerando a possibilidade da transformação disso em BRT. O que me deixa muito temeroso de vermos essa ideia encampada pelo governo e de ser mais uma promessa não cumprida, mais um ato que a gente classifica como motivo para que a população está revoltada. Volto a dizer, senhor presidente, ela não está insatisfeita. Insatisfeita ela estaria se ela estivesse vendo que apesar do monopólio não ser quebrado, por ver que a outra coisa não está acontecendo, se ela estivesse vendo que pelo menos estivesse acontecendo a tentativa, ela estaria só insatisfeita. Pô, esperaria resultados melhores, não está conseguindo fazer, mas a revolta é que vem predominando e é a revolta de quem está vendo de forma clara que foi dito uma coisa na campanha e foi dito porque era o que a população queria escutar, mas que tão logo a posse aconteceu, o que se iniciou foram caminhadas por caminhos totalmente diferentes, o que faz com que essa revolta seja justificada e o que faz também com que o nosso mandato se posicione aqui sempre de maneira firme contra tudo isso, não porque estejamos fazendo guerra, como foi dito aqui pelo prefeito na primeira sessão do retorno dos trabalhos, mas por entendermos que essa é a nossa missão e essa é a nossa obrigação perante a população. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado.